Música Hoje tem uma curada, tem um senhor, hoje tem uma curada, tem um senhor, hoje tem um senhor e o pagasco que é, é o agão de mulher, o pagasco que é, é o agão de mulher. O raio, o sol, suspeita a lua, olha o teatro no meio da rua. O raio, o sol, suspeita a lua, olha o teatro no meio da rua. Música Viderável público, eu vos saúdo e apresento o grupo teatral As Filhas da Mãe. Música 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 Um sujeito todo xistoso queria tabaco comprar A mulher do bodegueiro que não sabia de empachar Arrumou uma encrença que se após vou lhe contar Primeiro eu vou contar a pintura do seu seco Que queria comprar fumo, mas sabe como é que é? Do bodegueiro emboscado, quase levou a ponte ao pé Seu mulher chegou à montéria querendo fumo comprar Espiou bem os bons rolos, chegando a se arrepiar Diante de tanta fartura, com fumo ele ia levar Perguntou ao bodegueiro que atendia o balcão Pai o tempo de fumo, qual a melhor sugestão? O bodegueiro castigoso deu-lhe toda a atenção Esse aqui é o fumo bom, é a presença em meu senhor O freguei chegou ao fumo e em seguida Espiou um ponte Perdi outro mais forte, aquele não lhe agradou O atendente vencioso não tardou-lhe a ofertar O louco rolo de fumo tem tão apreciado Dessa vez além de cirro Pensando com o cirro, conseguiram o pé da Bafá Pediu ao comerciante o mais forte pra cheirar O bodegueiro alterado, não dá o verbo a falar Meu amigo, francamente, é difícil lhe agradar Não brinca vocês, filho, mas tem muito tempo a pegar Se o negócio é mais forte, o resto do você vai cagar Fala, não, por isso se refere Antes que eu cometa uma besteira Estou aqui trabalhando e não tô de brincadeira Seu chocameu leva fumo A mulher é outra maneira Nunca vi na fonte cobra, nem colheu de lobisomem Morreu-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Diferente Não tava ali pra provar A mulher viu que o marido estava cheio de amizão Depressa tomou a pente e foi atender ao balcão Novamente pintou Em tomas de confusão Nunca vi na fonte cobra, nem colheu de lobisomem Se correram e se ferram e se ferram e se ferram e se ferram Porque eu sou heronho, porque eu sou heronho Minha, 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 sua, ela me contou Ela, pouco experiente, ignorando mercadorias Escutou de um surgentinho, pensou que era putaria Ou uma pergunta inofensiva que o pobre diabo fazia A senhora tem tabaco? Perguntou tal cidadão Tem um índice aporado, mas não é pro teu bico não Tu tenha comigo respeito, então lhe fica a mão Que cara mais safado Que suzentinho atrevido Merece boas palmadas? Vou tapar no pé do ouvido Vou levar um virado e fundo Por obra de meu marido O cabra arregalou os olhos Para entender a questão Quanto mais ele falava Mais tinha complicação Ele queria Colocar o dedo Ali mesmo No botão Senhora Eu não tô pedindo Eu quero a mesa Comprar Ele tem fome em cheiro Fome a fome Comprar Sou viciado no tabaco E pago de fome A cheira A mulher ficou vermelha Estava prestes a explodir Indignada com a proposta Que acabaram A cara do sujeitinho Até pensou em partir O homem ficou pastado Sempre bebe o que dizer A mulher ficou papo de raiva E ele sem nada entender Só por causa de um tabaco? Ah, ela tava se ofender A polícia foi chamada O marido e os filhos Bateram no cidadão Que queria a todo custo O tabaco em sua mão Quando a polícia chegou Botou ordem na bodega E o sujeito com razão Que o inocente alega Os insultos alegados Converme se ele nega O freguês ficou parado E a mulher falou Qual é? Minha senhora Eu só queria um pouquinho De rapé Dizem que queriam Um pouquinho de torrado Depois eu deram o pé Foi então que a polícia Marido e filhos deram o pé Chegaram a conclusão Que tabaco era rapé Torrado Pra se cheirar E não bicha de mulher Por isso meu amigo Preste muita atenção Na hora de comprar fumo E querer tabaco na mão Pois acaba levando o fumo Quem dele faz confusão Quando tudo se ajeitou E acabou a confusão Seu pé saiu satisfeito Levando o fumo na mão E até saiu sorrindo De toda aquela arrumação A mulher do poder Até foi pra cabaco Foi louca Tanto cabaco Que o moço Queria levar Só que ela vem diante Reinou a paz nunca Se você quer levar o fumo Ou o tabaco de primeira Meça bem suas palavras E não vá fazer besteira Pois fica sempre na mão Aquele que faz a ceira Ela só quer Só quer Só quer Só quer Só quer Só quer Se ela Só quer Só quer Só quer Só quer Só liga suspirando, só liga soltada Não come, não desculpa, não come, não faz nada O padre é o doutor, a minha liberdade Mas o contor nem examina Só me põe do lado, liga, liga, liga E o do lado é caridade, liga, liga Não só remédio, entenda, liga Ela só quer, só quer se namorar 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 Ela só quer que se namore Ela só quer. O raio soltos vejam a lua Olha o teatro no meio da rua O raio soltos vejam a lua Olha o teatro no meio da rua Ouvai no fundo, queira tua qualidade, Queira tua mão, queira sua grandeza, Queira sua grandeza, queira sua grandeza.